Oi, eu sou a Jennifer Formiga, que bom que você tá aqui no meu canal e hoje eu vou falar o que que é o GG Responde. É isso mesmo, é um quadro semanal que eu tenho aqui. O caminhão acabou de passar. É isso aí gente, a gente trabalha em casa, mora num lugar que é movimentado, mas a gente tá aqui dando o nosso melhor. Então, por favor, já dá um like aí que eu mereço, hein? E por favor, manda esse vídeo aí pra todo mundo que você conhece, pra ver se a gente consegue crescer esse canal ainda esse ano. Isso é muito importante pra poder me animar a fazer ainda mais conteúdos. E como eu sempre digo, só consegue quem não desiste, né? Independente aí dos caminhões, das motos e de todo mundo que tá aí passando nessa avenida agora, eu vou fazer esse vídeo e conto com você aí pra deixar esse quadro ainda mais legal. Então, o que que é o GG Responde? O GG Responde é simplesmente vídeos respondendo as dúvidas de vocês. Seja qual ela for, basta você falar, Gê, fala pra mim o que é isso, o que é aquilo? O que é aquilo outro? Manda aqui nos comentários, manda no meu Instagram, arroba Genife Formiga, manda lá na caixinha de perguntas ou no direct mesmo, manda aí que eu vou responder tudo. Eu vou dar um jeito, mesmo que eu não souber, eu vou atrás de saber e vou colocar aqui. Ai, só coisa do marketing digital? Não. É tudo mesmo, entendeu? Mas, claro, eu vou tentar sempre tá trazendo coisas aí que façam a diferença aí na vida online, na tua vida online, né? Pra te ganhar dinheiro online, né? Porque é o que eu mais gosto de falar aqui nesse canal. Como tá aí ganhando dinheiro online, né? Como aumentar as vendas, enfim. Manda aqui pra mim a tua dúvida, tá? Que esse quadro vai estar aqui toda semana, né? Toda semana eu vou estar aqui falando pra vocês o que é alguma coisa. E hoje, que é o primeiro Gê Gê Responde, né? Eu vou falar pra vocês o que é gringar. Porque, meu Deus, como eu escuto essa pergunta? Praticamente todo dia. Aliás, não sei se você sabe, mas eu sou afiliada profissional e eu amo vender na gringa, né? E o que que é isso, meu Deus, Jennifer? O que é gringa? Gringa. Fala sério. Mulher que tá me assistindo. Tu nunca pegou um gringo? Homem que tá me assistindo. Tu nunca pegou uma gringa por aí na balada? Gringa é como a gente chama os estrangeiros, meu povo. Quando a gente fala que vai vender na gringa, nada mais é do que vender fora do Brasil, vender em outros países, né? Vender aqui do Brasil, em outros países, né? No caso, no nosso caso, no meu caso, eu sou afiliada de produtos, de plataformas gringas, né? Plataformas que estão na Europa, plataformas que estão nos Estados Unidos. E eu, por exemplo, né? Um exemplo aqui. Eu vendo, né? Produto de criptomoeda. E aí, né? A pessoa que quer saber sobre criptomoeda, esse é um assunto que tá aí, né? Tipo, todo mundo quer saber sobre isso, né? Como ganhar criptomoeda, como comprar criptomoeda, enfim. E aí, esse produto de criptomoeda, ele é feito por um produtor americano, né? E esse americano vai e coloca dentro da plataforma lá e o produto é vendido em dólar, né? E eu vou lá, me afilio à plataforma, me cadastro na plataforma, me afilio ao produto dele e vendo ele através de anúncios. Eu tô aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina, aqui em Floripa, dentro do meu quarto, num bairro super movimentado de Floripa, que não para de passar carro aqui, hein? Mas eu tô aqui, eu pego meu notebook, subo uma campanha no Bing, subo uma campanha no Google, subo uma campanha no Facebook, subo uma campanha no TikTok, e essa campanha, um anúncio, né? Eu crio um anúncio falando sobre criptomoedas, o anúncio todo em inglês, vídeo ou imagem e com um botão de clique aqui, de saiba mais, né? E quando a pessoa clica, ela cai direto na página de vendas desse produto de criptomoedas. E esse produto, essa página de vendas já é uma página de vendas elaborada, porque os americanos, né? Eles estão a anos luz na nossa frente, né? Então, os americanos fazem umas páginas de vendas maravilhosas que até eu quero comprar o curso, o produto lá de criptomoedas, e até hoje eu comprei vários produtos lá deles, porque só de ver lá o que, só na garimpagem pra vender na gringa, eu já quero é comprar tudo que tem lá, né? Mas enfim, esse é outro assunto, gente. Acho que deu pra entender o que é gringa, né? Vou deixar aqui embaixo o link também do produto maravilhoso aí que ensina a vender na gringa. Se você quiser saber mais sobre esse produto, tem o link oficial aqui. E desde já, muito obrigada pra você estar aqui. Não esquece do like, não esquece de se inscrever. Beijo e te vejo no próximo GG Responda.